Mas dá pra falar que o Atlético Paranaense já entrou nesse grupo aí de clubes grandes do Brasil, Edson? Eu acho que sim, né? Não só pelo estádio, pelo fato de ele economicamente ser um time muito bem gerenciado, lá pelo Petralha, que foi o cara que construiu o estádio, gerenciou muito bem esse novo momento, a própria série de contratações que ele tem, né? É um time que hoje já disputa, mais uma vez, uma Libertadores da América, né? Ele já foi campeão da Sul-Americana, então é um time hoje que já tem um lastro muito interessante. Então ele já está, definitivamente, nesse pacote dos 10 grandes clubes brasileiros, certamente. É, eu fazia uma conta, mas o Anjo 12, hoje já dá pra gente botar a 13, né? Que é o primeiro representante do Paraná nesse grupo. Sim. Porque tinha os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 ali do Rio Grande do Sul, e agora tem um do Paraná. É, mas nesse momento ele está no grande pacote, no top 10, né? Vamos chamar assim. E o Fortaleza, que você tão bem lembrou, é um time que a organização dele vai criar condições de... Não sei se nesse ano, mas no ano que vem ele já está aí apertando os outros grandes times brasileiros. Mas ainda não está na mesma prateleira do Atlético Paranaense, dá pra gente falar assim. Não, ainda falta um pouco, ainda falta um pouco. Porque o Atlético teve um título, já falta isso pro Fortaleza, essa consolidação internacional, é isso que você acha que falta? Eu acho que ele é um time muito bem organizado, é um time muito bem gerenciado, entendeu? E, obviamente, título é título, né? Título da lastro. E vai acontecer também, não sei se nesse ano, mas no ano que vem, certamente, a virada do Bahia. Porque o Bahia agora é o Bahia City, né? O Bahia City. Então, essa compra que foi feita pelo Manchester City, pelo Man City, em relação ao Bahia, isso vai colocar o Bahia em outro patamar. Daqui a pouco vem aí investimentos, jogadores de lá, vem pra cá, né? E isso tudo vai fazer com que o Bahia procure o lugar dele nesse pacote, nessa prateleira mais alta do futebol do Brasil. Esse projeto do Bahia me chama atenção, porque o Grupo City é quase um grupo que compra commodity, né? Eu brinco, assim, porque eles vêm aqui no Brasil, vêm na América do Sul, vão na Ásia, assim, e compram vários jogadores jovens pra se desenvolverem. Alguns acabam chegando no Manchester City, que é a grande vitrine do grupo, mas outros vão ficando espalhados. Se o Bahia receber esses jovens com potencial e montar uma casca legal, né? Um time cascudo por trás, pode ser um time à vida dar trabalho. Se o trabalho encaixar mesmo, a gente tava falando aí do Botafogo agora há pouco, acho que se o Bahia conseguir fazer essa mescla bem, pode ser um time pra incomodar e até, quem sabe, brigar por títulos num futuro recente. Vai, no futuro o Bahia vai utilizar esse ano agora, que é um ano que eu vejo como de amadurecimento, de adaptação a esse projeto do City, porque, a partir do momento que você tem uma administração internacional que já é consagrada, como é essa do Man City, isso aí vai fazer com que o Bahia tenha, durante esse ano, esse processo de adaptação. Mas, no ano que vem, certamente, isso já vai começar a dar resultado. Por quê? Porque o City, ele vive de resultados esportivos, o mérito esportivo, mas também de resultados financeiros, né? Se bem que o homem lá, o dono, não precisa tanto, assim, de resultados financeiros. Porque, porra, é só abrir um poço novo que ele já tem um belo resultado financeiro. Mas, de qualquer maneira, os caras querem títulos, né? E a gente viu agora, nessa temporada. Olha só, Edson, antes da gente falar do Flamengo... Acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no Arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, estamos expulsando. Então, vai, me ajuda aí!